Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno de Maio, bem doentinho hoje, mas eu resolvi gravar vídeo mesmo assim, pelo menos um vídeo curtinho pra gente. Minha intenção hoje era gravar o quadro e vale a pena ver de novo, mas ele é muito longo e com esse nariz que eu tô hoje, com esse olho coçando, não dá. Então vamos fazer uma reação de um clipe que tá todo mundo falando aí, eu guardei o dia inteiro aí trabalhando, segurando pra não assistir nem no meu horário de almoço nem nada, pra gravar aqui com vocês. Estou falando do clipe do rapper Emicida, com participação de Majur e Pablo Vittar. A música se chama Amarelo e é um single de trabalho aí do álbum Permita Que Eu Fale. Pelos teasers, pelos comentários deles, vem militância por aí, quero que seja forte, quero me emocionar, é isso que eu espero. Quero voz, quero sentir, ultimamente eu ando sentindo que a gente tá, a gente precisa ter mais voz, então vamos assistir. E me perdoa, né? Normalmente eu já sou um pouco assim de natureza, hoje tá o cúmulo aqui, tá gente? Mas peraí, antes de eu começar, você já deu o seu like? Já deu o seu like? Já se inscreveu? Você já foi inscrito, tudo bem, mas você já se inscreveu? Fica aqui com a gente pra gente falar de música pop, reações de álbuns, singles, vídeos, reviews. Se inscreve, hein? Fica aqui e dá o seu like aí. Vamos assistir agora então, Emicida Amarelo. 8 minutos e 50, não é tão curto assim, vamos lá. E aí, tio? Não tô conseguindo dormir essa última semana aí, tá ligado? Eu acho que eu já dei peso demais pra todo mundo, tá ligado? Quem gosta de mim, mano? Eu tenho que demonstrar que eu tô bem todo dia, mano. E nenhum ser humano consegue tá bem todo dia, tá ligado? 4 minutos. Me sinto realizado, tá ligado? Como ser humano, tá ligado, mano? Como filho. Ainda não consigo me encaixar, tá ligado? Nesse plano aqui, tio. Parece que essas porra de remédio não adianta merda nenhuma. Há mais de um ano, quase dois anos, eu tô tomando essa porra. Sei lá, mano. Só precisava falar alguma coisa pra alguém mesmo, mano. Atenção. É, é isso, tio. Olha. Tô arrepiado já. Palavras sábias, tipo, é o pior. E aí? É mais agressivo do que eu pensava a batida, é. Adorei. Tô. 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 Caramba, muito bom, o sample é muito bom. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E o Tablito, olha, suave o sonho, olha, 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 olha no refrão. Olha, tá meu bem. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Agora amanhã, aí maloqueiro, aí maloqueiro, você vai sair dessa prisão, você vai atrás desse diagnóstico, com a fúria da beleza do sol, faz essa por nós. Isso aí. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Caralho. Bom, gente, vamos lá. Acho que eu não me emocionei no sentido de chorar e tal, assim, porque é uma música que te faz automaticamente refletir, levantar a cabeça e querer melhorar, querer seguir em frente, querer ser mais você independente de qualquer coisa e não se lamentar. É, eu acho que é uma música mais no sentido de, vamos filho, ó, bola pra frente, entendeu? Muito boa, muito boa, que música, hein, que musicaço. Tem algumas coisas pra falar aqui. Primeiro, eu achei muito interessante o sample do Belchior e o quanto eles, né, prestaram respeito ao original, colocando uma intro na voz do Belchior. Depois Magiu, depois Pabllo também cantando o refrão, ficou muito bem encaixado na produção, no instrumental. E eu gostei também que a música, ela não é linear, ela tem nuances diferentes que enriquecem a música e te fazem querer ouvir mais, mais detalhes, prestar atenção no instrumental, na produção, além da letra, que é muito rica e traz essa mensagem maravilhosa. Não sei se vocês perceberam, mas em cada verso, né, Emicida tem um instrumental mais agressivo, no verso tem um instrumental mais seco, acho que é essa palavra que eu acho pra descrever, mais seco, batidas mais secas. E depois quando entra Pabllo, entra um sintetizador, a música ganha uma roupagem levemente mais pop. Eu achei muito bacana e as transições foram perfeitas. Pabllo puxou um vocal mais suave, que combinou muito bem também com o instrumental da música. Vi os adlibs ali, umas notas altíssimas, puxado pro agudo, que não vi ainda ela fazer ao vivo, que eu me lembro, não sei, mas legal. Ela cantou num timbre ali mais cantora R&B, sabe, foi bacana, gostoso de ouvir. O clipe é bem real, mostra pessoas reais, mostra situações reais, pessoas que lutam dia a dia pra viver e não sobreviver apenas, viver independente de todas as dificuldades que tenham passado antes. Pode parecer clichê, mas uma letra de superação nunca é demais. Sempre tem alguém precisando ouvir. E às vezes até quem tá cantando precisa dessa mensagem. E eu preciso ouvir essas coisas. Eu tenho meus traumas e eu às vezes sinto que, ai, mais um dia, de novo isso na minha cabeça. Ouvir coisas desse tipo, a gente precisa levantar a cabeça e seguir em frente. Gente, eu quase não tô conseguindo falar aqui editando entre um espirro e outro, porque eu tô espirrando muito. Mas acho que eu já dei um breve review aí sobre a música, o clipe. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam, me contem tudo aí nos comentários. Espirrar de novo, peraí. E se vocês curtiram o meu vídeo, não esquece de dar aquele joinha pra ajudar o canal e se inscrever pra ficar aqui com a gente e falar sobre música pop. No geral, basicamente é isso que a gente faz aqui, beleza? Então é isso, gente. Um beijo pra você que ficou aqui até o fim. Obrigado por me acompanhar, mesmo com essa cara inchada. Tô cagado. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Fui.